Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Mas você não sobrevive em minha mente Aí você cavala o galerinha de jardim do maluco, beijou Mulato, mulato, né? Pra detetizar você pra sempre Quem me fez dançando assim Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida E me fez dançando assim Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Agora viva senhora Moisés, agora Marcelo, galera do medical, aduando um beijo Clope, galera do de regeneração Galera do pila do alto É que vocês são, que é um raio, não vou te dar o meu pé Já me vai, eu cansei de avisar O mundo jura, vamos pra lutar de cuidar Vamos pra lutar de cuidar Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento é bequinha Mas você já sobrevive em mim Por isso comprei o fã do chão e nada é gente Quem me vê dançando assim Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Eu tô limpando você Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Olha a coreografia Pegou o senhor, levanta a mão, faz barulho pra nós Aê, gente! Meu querido Chico Neres, gravações Gravando tudo Não sei o que deu pra você Vou dizer que vai se arrepender Essa vez não sou eu quem vai chorar Eu vou chorar Eu vou adorar alguém que me faça mulher Alguém que possa me fazer feliz Você não sabe quanto sofri Por isso vou dizer Eu sei sofrer Eu sei sofrer E vou te esquecer Te esquecer Ela é do meu nome E vê se soube E vou te esquecer 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 Ela é do meu nome E vê se soube E não volte mais E não volte mais E não volte mais 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 Não sei o que deu em você Mas vou dizer que vai se arrepender Dessa vez não sou eu quem vai chorar Vou procurar alguém que me faça mulher Alguém que possa me fazer feliz Você não sabe quanto sofri Com isso vou dizer Que eu sei sofrer Que eu sei sofrer E vou te esquecer Que ela é do meu nome Que vem se sumir E vou te esquecer Que ela é do meu nome Que vem se sumir E não volte mais E não volte mais Por isso vou dizer Que eu sei sofrer Que eu sei sofrer E vou te esquecer Que ela é do meu nome Que vem se sumir E vou te esquecer E não volte mais E não volte mais Não volte mais Não volte mais Não volte mais Ela é uma coisa recente Acho que tava doente Não saia da comida Só fica aqui sabendo Que ela é quente Mas fazer é pra isso Pra necessário ajudar Uma pegou pela perna Outra pro braço E leva pro pai E ela bebeu E ela bebeu Segurou E eu digo E não volte mais Alegria E não volte mais Alegria E não volte mais Alegria Uma casa amigas 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 Uma casa amigas